Essa matéria que você vai ver agora e acompanhar aqui através do Balanço Geral é o drama de milhares de famílias em todo o país que não tem onde morar. E essas famílias quando encontram uma área que não tem ninguém, uma área inservível, uma área pública, uma área até mesmo particular, elas acabam criando ali um sonho de ter a casa própria. E no setor União Sul, essas famílias estão lá pelo menos cinco meses, são mais de 600 famílias acampadas ali vivendo de formas subhumanas, sem nenhuma condição de higiene, saneamento básico, é difícil que em lugares onde já é habitado, imagine um local onde é um acampamento, uma concentração de pessoas sem nenhum tipo de infraestrutura. E essas pessoas estão lá acampadas esperando uma solução do poder público em relação às suas moradias, às garantias de seus direitos, e hoje pela manhã elas tiveram a energia cortada, energia que é fruto de gambiarras feitas ali pelos próprios moradores. E agora eles estão sem energia elétrica. Confira. Cerca de 670 famílias estão acampadas aqui há cinco meses. Eles lutam por moradia. As famílias foram surpreendidas na manhã de hoje com uma ação das Celtins. Eles tiveram a energia que é considerada irregular cortada. Eles alegam também que além de cortar a energia, a empresa ainda levou toda a fiação. Segundo as famílias, os mais prejudicados com essa ação foram as crianças, idosos e mulheres grávidas que vivem no local. É difícil porque a gente precisa de água, energia, e agora morar num lugar desse, sem água, sem energia, como é que nós todos vamos sobreviver? A gente precisa, né? A gente tem que ver a situação da gente, o lado da gente, né? E se a gente tá aqui, porque a gente não tem condição de pagar aluguel, né? A gente precisa ficar aqui porque não tem pra onde a gente ir. Eles vieram muito ignorantes mesmo, a gente não pôde fazer nada, eles arrancaram os fios, levaram tudo. A gente não pôde fazer nada, porque além de se eles só cortassem, deixassem os fios, era mais alguma coisa, mas em compensação eles levam. E aí pra gente tirar dinheiro de novo, vai comprar outros, fica bem difícil. As famílias caracterizaram como uma ação abusiva por parte das Celtins. As mangueiras da água, não. Eles iam cortar, né? Cortaram indevidamente até aqui próximo da ocupação, porque aqui dentro da ocupação não pode entrar pra estar cortando o fio e nada. Eles têm que cortar dos postos pra lá, da fiação externa, né? Mas da forma que veio, é difícil porque ninguém aqui tá armado, os policiais vieram fortemente armados, e assim, não estavam amigavelmente com os ocupantes. Segundo uma das pessoas, falou que se a gente continuasse da forma que a gente tava, reivindicando, a gente corria risco de sair até algemado, né? Está marcado para amanhã uma audiência envolvendo os proprietários da área ocupada, defensoria pública e os representantes da ocupação. Então, sexta-feira, o doutor Arthur, que é o nosso defensor, né? Ele vai estar reunindo, né? Com o pessoal, com os donos da terra, advogados e outras pessoas, pra estar dando alguma solução pra gente. Então, amanhã vai haver essa reunião com eles lá, né? Às nove horas. O que vocês esperam dessa reunião? Espero uma resposta positiva, porque a nossa situação aqui tá crítica. A situação aqui tá difícil, os barracos de lona estão se rasgando com esse vento, a poeira, tá um caso aqui desesperado, né? Crítica e lamentável a situação dessas famílias. Em nota, Celtins disse que vem realizando constantes desligamentos, né? Do setor União Sul, pois além de caracterizar crime, o furto de energia elétrica, pode causar acidentes fatais e interromper a continuidade dos serviços aos consumidores, né? A nota da empresa de energia elétrica.